Bom dia. Gostaria de cumprimentar primeiramente a mesa, a comissão, Caio César da Silva Martori, vereador Mauro Vieira Machado, Caio César da Silva Martori, nosso relator, Mauro Vieira Machado, membro, cumprimento os vereadores presentes, Alexandre Xandinho, José Anésio Xavier, Baiano do Caitezal, presidente da casa, Vande Augusto Rodrigues, cumprimento nosso advogado, Dr. Paulo, duas boas-vindas para o testemunho, a Silvio, e também nosso secretário de saúde do município. Seja bem-vindo. Eu vou iniciar fazendo algumas falas e passando algumas coisas para você, Silvio. Aí eu passo a palavra para o Caio, que é o relator. Vou te fazer algumas perguntas. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode retornar que a gente vai estar respondendo, o Caio vai estar ajudando. Desde já agradeço a sua presença. Você será ouvido como testemunha no processo número 8002, de 2023, que trata da denúncia apresentada pela eleitora senhora Rosely Mendes Correia contra o prefeito municipal, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, para apurar suposta vinculação na imprensa oficial do município de atos supostamente irregulares. Antes de passar a palavra ao relator, que é o Caio, ao advogado aqui presente, o doutor Paulo, eu pergunto, você pode responder, simples, está bom? O senhor conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho? Sim. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não. É amigo íntimo ou inimigo notório do denunciado? Não. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicial ou administrativamente, ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não. Cumpre-me ainda a diverti-lo que a testemunha de que se fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, prestou compromisso legal. Passo a palavra para o relator Caio. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar os membros dessa comissão processante. Presidente, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, Ney Viola, meu colega Mauro Vieira Machado, Maurinho, que é relator, que é membro, desculpe, relator sou eu. Cumprimentar os nobres edis que estão aqui acompanhando, vereador Alexandre Pereira, José Anésio, vereador Joacildo. Cumprimentar o advogado, nobre advogado, vereador Valdine, que é presidente da casa. E também cumprimentar e agradecer o depoente Silvio por comparecer a essa Casa de Leis, atendendo ao chamado dessa comissão, por conta da indicação como testemunha de defesa do prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho. Inicialmente, eu vou passar para o membro, o vereador Mauro, para ele fazer alguns questionamentos, depois eu complemento também. Silvio, quero dizer também que você pode ficar à vontade, você tem o tempo que você achar necessário para responder as perguntas, também responde as que você souber, que você não souber, também não há necessidade de responder. Então, fique bem à vontade, você já é da casa, já sabe como nós procedemos aqui, com o maior respeito possível. Então, nós vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e peço que você fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Maurinho, só um segundo. Silvio, você gostaria de falar algo antes de começar os questionamentos? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Não, nem. Não. Obrigado. Maurinho. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os presentes, o vereador Ney, presidente da comissão, Caio, relator. Os vereadores presentes, José Nézio, Alexandre, Vandi, Joacildo. Cumprimentar o advogado também, doutor Paulo. Gostaria também de cumprimentar o Silvio, que sempre esteve presente e sempre disponível para nós. Eu gostaria de iniciar a minha fala, Silvio, com alguns questionamentos que eu vejo que é básico e de praxe. Gostaria que você informasse para nós qual o cargo e a sua escolaridade e que você está na prefeitura. Gostaria, primeiramente, cumprimentar o presidente, os membros da comissão, os vereadores aqui presentes, Zé Nézio, Alexandre, Vandi, o baiano, e o doutor Paulo também. Eu sou secretário de saúde e sou formado em administração de empresas. Desculpa, formado em? Administração de empresas. Administração de empresas. Qual o setor que trabalha? Secretaria de saúde. Você poderia nos passar um pouco como que é essa atividade desempenhada? O secretário de saúde, além de ser um agente político, que é um agente político, a gente faz todo o planejamento do que vai ser realizado e executado no ano. A gente fica, a pasta da saúde, ela é responsável pelas pastas da vigília sanitária também, epidemiológica. Temos também o Canil, hoje sobre a pasta da saúde, o CAPS, transporte de pacientes. O secretário faz a gestão junto com os diretores dessa parte. Uma outra pergunta também, qual o local e o horário de trabalho? Eu trabalho no ambulatório médico municipal, no Amompi. Horário de trabalho? Oi? Horário de trabalho? Das 7 às 16. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o vereador Caio. Silvio, consta aqui da denúncia, na página 8, que o senhor foi nomeado dia 8 de janeiro de 2021 como secretário de saúde, perfeito? Perfeito. Consta aqui também da denúncia que a sua nomeação, em tese, teria contrariado o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a Lei 3.112, barra, 1999, que o seu artigo 111 proíbe a participação, gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Consta também ainda, nas páginas 44, um comprovante de inscrição em situação cadastral de uma empresa, no seu nome, uma microempresa. essa pesquisa foi feita no dia 18 de fevereiro de 2021, após a sua nomeação. Eu gostaria que você me explicasse em relação a essa empresa, se ela está ativa, porque no momento da pesquisa, que consta a Folhas 44, ela ainda estava ativa. Eu queria fazer duas perguntas. Qual que é o... o que a empresa faz, o que se faz na empresa, e também, se você foi advertido que não poderia ter empresa, se alguém explicou isso para você, se não explicou, como é que foi essa situação. E, terceiro, se você assinou alguma declaração dizendo que não tinha empresa. Caio, eu tenho uma MEI, eu, antes de entrar na prefeitura, eu trabalhava na Santa Casa de Itapiraí e eu era, recebia como PJ. Minha, é uma empresa MEI, ela funcionou por dois anos, quase três anos. A última nota emitida que foi para a Santa Casa de Itapiraí foi em de dezembro, antes de eu assumir. Hoje, a minha empresa, ela está inativa. E após essa data, a partir do momento que eu entrei na prefeitura, eu não emiti mais nenhuma nota. Não fui orientado, que não poderia, e também não assinei nenhum documento que eu me responsabilizei que eu não tinha em nenhuma empresa. Perfeito. Obrigado, Silvio. Da minha parte, é isso. Maurinho, tem alguma outra pergunta? Então, fica os vereadores à vontade, quem queira fazer. Vereador Xandinho. Bom dia a todos, comissão, presidente, relator, membro, doutor, bom dia, senhores, nomes, colegas, vereadores, Silvio, muito obrigado pela presença, de forma espontânea, está aqui hoje. A minha pergunta é bem direta, Silvio. Você, obviamente, assumiu o mandato início de 2021, em uma época de pandemia, uma época extremamente difícil para todos nós, onde muitos setores pararam, mas a saúde não parou. A saúde, muito pelo contrário, nosso município, foi notícias em TVs, em jornais, pela excelência no combate ao COVID. E eu queria que você falasse da importância, não só sua, como toda, de toda a equipe da área da saúde, principalmente, nessa época, na questão do COVID. Obrigado. Xandinho, quando nós começamos, acabamos começando o nosso mandato já com a pandemia, e a área da saúde, ela não tinha muito, ela não tem, em cargos específicos, concursados, muitos concursados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na recepção, nós tínhamos uma pessoa concursada, que, na verdade, ela era transferida de outro setor, todos os outros comissionados. No ambulatório central de vagas, também nós tínhamos uma pessoa só que era concursada. A ajuda dos comissionados nessa pandemia foi fundamental, visto que todos estavam aqui. Caso nós não tivéssemos os funcionários, a grande maioria deles foi alocada na nossa secretaria. O que aconteceu? o nosso ambulatório na época, ele concentrava transporte, saúde, serviço social, farmácia. E, na época da pandemia, o fluxo de gente era muito grande. E a ajuda dos funcionários foi fundamental para a organização de filas, atendimento. Nós pedimos para os pacientes tomarem as medidas restritivas, organização. na época da vacinação que nós fizemos o drive do Pátio Divino, que foi referência, a prefeitura tinha um grande problema de mão de obra. E todos os vereadores aqui participaram. Vocês viram o quão fundamental foi a ajuda de todos. Porque não é só a parte da enfermagem. Tinha toda a parte administrativa e operacional. a gente tinha os anotadores que era primordial. Sem os anotadores, que eles solicitavam documentação, inseriam no sistema. Nós não teríamos feito essa vacinação. Organização de fila, os serviços de orientação, foram todos feitos com esses funcionários. Nós fizemos um call center também, na época do COVID, que a gente fazia o monitoramento dos pacientes. todos foram usados esses funcionários específicos. Se eu não estou engranado, na época que nós entramos, não tinha concurso vigente, ou não tinham, eu acho que não tinham mais candidatos para serem chamados na área da enfermagem. Então, a gente utilizou essa mão de obra dos comissionados para essa operação do COVID. nós fizemos blitz à noite, fizemos barreiras sanitárias, todas usando os nossos comissionados. É notório que o quadro da saúde é pouco. E, quando a gente chegou em uma pandemia que ninguém sabia o que era, como ia ser realizado, a ajuda deles na nossa pasta, na saúde, foi fundamental. Nós tiramos o agente comunitário para fazer o drive. Teve dia que nós fizemos quase 3 mil vacinas no Pátio do Divino. E vocês viram, até, sou testemunha, os vereadores ajudaram a carregar sacola, anotar, arrumar fila. Então, essa utilidade, na época da pandemia, para a saúde, eu acredito que foi fundamental. Eu acho que, sem eles, a gente não teria passado tão bem a pandemia e não teríamos sido referência no atendimento. porque, se eu não estou enganado, eu estava me recordando, nem de auxiliar, nem técnico de enfermagens, nós tínhamos concurso na hora. E a mão de obra, também, nessa época do COVID, a especializada, era muito complicada. Todos os municípios estavam precisando de enfermeiros, auxiliares. Na época do COVID, nós tivemos que fazer uma contratação de uma empresa para que ela contratasse auxiliar de enfermagem e os vacinadores para que a gente conseguisse levar a vacina nos postos e, principalmente, fazer o drive que foi feito no Pátio Divino. Então, eu acredito que essa contratação foi fundamental. Hoje, para vocês terem uma ideia, a saúde, a recepção do ambulatório, hoje, é toda comissionada. A recepção da pediatria é comissionada. a nossa central de vagas, hoje, comissionada. Recepção do CAPES, são os comissionados que trabalham. O que mais? Eu posso falar para vocês. Transporte, nós temos mais alguns comissionados. Deixa eu pensar mais onde nós trabalhamos com comissionados. A administração, hoje, a grande maioria são cargos comissionados. Hoje, a saúde, ela vem das outras gestões sem esses cargos específicos. E a gente acabou fazendo uma reposição. Então, hoje, a saúde, no geral, ela trabalha com os cargos comissionados. E, na época da pandemia, ainda acho que foi mais fundamental ainda, Xandinho. Foi imprescindível para isso. Obrigado, Silvio, pela primeira pergunta. A segunda é algo que você já tem afirmado, mas só para deixar bem claro. você assumiu a pasta e veio a pandemia ou você assumiu a pasta em plena pandemia? E como administrador que é, tanto da Santa Casa, como da Santa Casa de Piedade, quanto da Santa Casa de Itapiraí, pela sua larga experiência, você afirmaria, então, que se não houvessem contratações para a área da saúde na ocasião, nós, provavelmente, teríamos mais número de óbitos, nós não teríamos sucesso como foi em relação à vacina? Sem dúvida nenhuma, Alexandre, sem dúvida nenhuma. A ajuda dos comissionados foi fundamental. Vocês todos estavam presentes na vacina, e vocês viam, a gente, os comissionados, o drive, a gente tinha comissionado que acordava quatro e meia da manhã para a gente distribuir senha na fila dos drives da vacinação. Os comissionados abriam a fila do banheiro de manhã, barreiras sanitárias, fizemos fiscalizações à noite, trabalho de conscientização, que foi muito difícil com a população, orientação, pedir o distanciamento social, a fiscalização, a grande parte da mão de obra utilizada na saúde na pandemia foram dos comissionados. A nossa gestão assumiu já com a pandemia ocorrendo. Ela já tinha começado, ela estava no... Pegamos bem a pandemia no auge. Próximo vereador, Zé Nézio, Bandi, Baiano. Zé Nézio. Bom dia, bom dia, senhor presidente, Ney. Queria cumprimentar a mesa, queria vereador Xandinho, vereador Baiano, doutor aí, presente, e cumprimentar também o nosso secretário Silvio. Bom dia a todos. eu acho que, Silvio, sabe, eu tenho um carinho pela vossa pessoa e um respeito, e vem o... Acho que a pergunta do vereador Mauro, que estava mais ou menos na minha linha, o vereador Mauro já fez, então, eu deixo aqui, o senhor já respondeu para o vereador, e para os demais, eu deixo aqui meus agradecimentos. Obrigado. Obrigado, vereador. eu te agradeço mais uma vez a sua presença, o nobre vereador Vandi já deu um sinal para mim ali, mas ele se retirou. Doutor Paulo, fique à vontade. não sei se o vereador vai fazer uso da palavra. Isso, a gente estava aguardando, aí, sem problema, doutor. Peço desculpa, achei que a pergunta do Zé ia ser mais longa. Porque eu esperei, aí eu passei a palavra para o doutor, mas você pode fazer suas perguntas. É, aqui é uma questão de... Bom dia, Silvio, bom dia a todos, vereadores, doutor Paulo, servidores da casa. Primeiro momento, Silvio, o senhor tinha conhecimento sobre o decreto 8.032 de 2021, que vedava a contratação, autoria, decreto do próprio prefeito municipal, que vedava a contratação que não fosse para direção, assessoramento ou chefia? Não. Não tinha? Desses cargos que o senhor disse para nós aqui, que trabalharam no combate à pandemia, algum deles era cargo técnico? Sim, sim. Nós temos alguns cargos que já vêm das outras gestões, as diretorias, que é o diretor administrativo, diretor de vigilância, são cargos técnicos, com alguns coordenadores, sim. Tá, mas, por exemplo, nos drives, porque eu me recordo que boa parte das pessoas que estavam nos drives eram servidores de postinhos de alguns outros lugares que estavam lá, eles não eram comissionados. E aí, pelo que eu entendi no seu depoimento, deu a entender que os servidores que estavam trabalhando ali eram todos comissionados, mas, ao que eu me recordo, eram servidores efetivos de outras pastas. Sim, na verdade, foram todos, né, Levante? Foram os servidores de todas as pastas e, principalmente, os comissionados que ajudaram, junto, lógico, com os concursados. Dos cargos comissionados, o senhor pode citar alguns nomes? Cargos comissionados? Desses que você disse que ajudaram na pandemia? Que ajudaram na pandemia? Que trabalham até hoje com a gente, pode ser? Teve o Gilberto, a Fernanda, teve o Wanderson, o Paulino, na recepção, o Nathielli, quem mais estava? O Poli, vamos ver mais quem estava lá de cabeça. Karine, Marcela, Milena, na época, a Dona Neide. Está bom? Desses cargos, algum era de chefia, assessoramento ou direção? Sim, do Gilberto, da Fernanda, são diretores. Os outros? Não me recordo. O Isidoro Poli, ele tinha cargo de chefia? O Isidoro era comissionado da outra pasta, de outra pasta. Não, perdão, o Isidoro era da, se não, salvo engano, na central de vagas. É, ele ficou dentro da central de vagas. Isso, se não me engano, central de vagas. Mas dentro dele, era assessor, chefia, direcionamento? Não me recordo do cargo dele, Elivande? A Neide, a Karine, algum deles eram chefia, assessoramento ou direção? Não me recordo. O cargo específico, não me recordo. Silvio, com vista nos cargos e nas pessoas, você acredita que as contratações eram técnicas ou políticas? Técnicas. Técnicas? Sim, os cargos de diretoria e de coordenação que trabalhavam diretamente com a gente, o Gilberto, a Fernanda, a enfermeira Val, todos tinham cargos técnicos. Tirando Gilberto, Fernanda, os outros cargos, eram técnicos ou políticos? Não sei te falar, Vandi. Mas você trabalhou com eles. Você acha que eles tinham capacidade técnica para estar ocupando aqueles cargos? Todos desenvolveram um excelente trabalho. Não tenho que falar nada de cada um. Inclusive, na verdade, Vandi, nenhum cargos desses... Silvio, licença só um pouco. Só de alertar. eu fiquei na dúvida conversando com o Caio e dar as outras perguntas, porque a gente pede para que não faça perguntas repetidas. Conversando com o Caio, eu vi que ficou uma linha muito, muito próxima aqui das perguntas que o Xandinho fez para o Silvio. Então, para a gente tomar cuidado com a pergunta repetida, dá para ser mais específico, talvez, Vandi? Qual funcionário que você queira saber? Você fez a pergunta e o Silvio respondeu dois ou três cargos e ainda repetiu a pergunta só para ser mais claro. Presidente, apenas para que esclareça, se a pergunta fosse repetida, a resposta não teria sido diferente, porque a resposta que ele deu à minha pergunta e à do Xandinho foi diferente, não foi a mesma. A pergunta repetida foi se considera que são cargos técnicos ou políticos? Ele respondeu alguns funcionários. Eu falei, tirando esses funcionários dos outros cargos... E esses outros funcionários, técnico ou político? É só para a gente deixar claro, não é só para você, é para todo mundo, inclusive o Caio aqui me alertou, deveria ter falado isso no começo. Não, tudo bem, mas se a minha pergunta tivesse sido respondida como um todo, eu não teria repetido. Tanto que o senhor viu, eu respondi, ele respondeu quanto a alguns cargos e eu perguntei quanto aos outros. Sim, sim, mas seja específico qual funcionário você quer saber. Está ok. Eu perdi uma parte do meu raciocínio aqui. Houve terceirização de cargos técnicos, enfermeiros, médicos? Terceirização só de técnicos e auxiliares de enfermagem. Na verdade, foi contratada uma empresa na época da vacina que fazia a aplicação. técnicos e enfermeiros e contratamos também algumas meninas da parte administrativa que faziam a anotação também. Está ok. Então, no mesmo período, houve a contratação de equipe terceirizada para esse serviço e comissionamento de cargos. Sim. Sobre outro lado, Silvio, apenas mais, eu já deixei claro que alguns vereadores que eu acho que isso é tranquilo, a questão da sua empresa. O senhor, em momento nenhum, prestou serviço para a prefeitura estando no seu cargo, certo? Certo. Uma última pergunta. Quando essa denúncia foi protocolada na casa, em algum momento, o chefe do executivo ou alguém dentro do poder executivo conversou com o senhor ou os demais funcionários sobre essa questão da empresa, deu alguma orientação pós-denúncia sobre o que deveria ser feito, se estava certo, se estava errado, foi feita alguma orientação? Sim, foi uma conversa que era para ver a situação cadastral de cada empresa e a empresa que estava inativa, para deixar a empresa inativa, pós-denúncia. Então, foi tomada providência para o partido? Sim. Obrigado, sem mais perguntas. Presidente, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pelo que eu me recordo, eu precisava que o Silvio também auxiliasse, justamente essa é a pergunta. eu vi que o Silvio respondeu que foram auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros, pelo que eu me lembro, daí se eu estiver enganado, você me corrija. A pergunta é essa. Naquela empresa que foi contratada, que prestava serviço ali no prédio do Clube Literário, eu me lembro de uma vez ter ido lá com o presidente Vande para verificar a situação após algumas queixas de munícipes, de superlotação, de demora de atendimento, que tinha médico atendendo. O médico não fazia parte da contratação? Fazia. Era outra empresa. Eu falei da parte do... Perdão, falei da parte da vacinação. Tinha empresa que fazia a gestão do COVID, que a gente contratou dois médicos, duas enfermeiras e alguns auxiliares na época do COVID. Ele fazia a administração da empresa do COVID. Primeiramente, a gente fazia na praça, depois nós transferimos para o prédio literário. Perfeito. Obrigado, Silvio. Doutor Paulo, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores. Bom dia à testemunha. Bom dia aos funcionários da casa e aos que nos assistem também pela TV Câmara. Eu só quero colocar uma questão de ordem, presidente. Óbvia, que durante o depoimento da testemunha, o julgador ou quem está proferindo não pode sair da sala. Assim como o membro da comissão acabou de sair. Então, peço que conste em ata até essa irregularidade para que a gente não tenha que anular todo o processo por conta de uma questão. Eu até me posiciono contra por uma questão jurídica a fala dos vereadores, não por uma questão pessoal, eu acho que não tem problema, mas do ponto de vista jurídico, este ato da presidência ele é ilegal, porque não compete ao presidente da Câmara regulamentar o decreto-lei uma legislação federal, mas isso é uma discussão que nós vamos fazer em outro momento, mas eu quero deixar bem claro para que a gente evite também qualquer vício que possa futuramente anular o procedimento. é só uma questão que eu queria colocar aqui para não deixar passar em branco essa questão. E só, doutor, só para complementar o que o doutor está falando, a saída do membro não foi voluntária, foi de convite. Então, isso precisa se deixar claro também, a convite para que fosse até a sala presidencial. Então, conste isso em ata também, por favor. Doutor, só, já que nós estamos consignando em ata, essa comissão, eu acho que a função dela está bem definida em lei, ela não é julgadora, ela é investigativa, quem decide é o plenário, o plenário é soberano, ele que vai decidir qual vai ser o resultado final. A comissão não é julgadora, ela não emite um parecer que encerra o processo. Então, na minha opinião, ela não é julgadora, só para a gente deixar bem claro, porque isso também pode ter reflexo na sociedade, pode ter reflexo nas testemunhas, no próprio investigado. A comissão não é julgadora, ela é apenas investigativa, ela vai emitir um relatório que vai ser apreciado pelo plenário, a decisão final é do colegiado. Então, só para a gente não ter esse reflexo lá na sociedade, como se nós estivéssemos julgando alguém quando na verdade não estamos, estamos aqui só fazendo um trabalho investigativo. Está bom? Era isso que eu gostaria que consignasse em ato. Obrigado. Olha, respeitosamente, vereador, eu discordo, até porque nós estamos aqui num processo sancionador, um processo de julgamento na fase instrutória. Óbvio que a comissão ela vai dar um parecer opinando pela cassação ou não do prefeito. Então, assim, o viés que tem é um viés muito sério. É muito diferente de uma CPI, por exemplo, em que é bem aberto, são abrangentes. Aqui não, aqui a gente tem um trabalho estrito que a gente deve obediência ao decreto federal 201 barra 67 e a legislação federal que compete e principalmente a constituição. Então, só deixar claro também a posição da defesa nesse sentido. Aqui nós estamos diante de um processo que ele é muito diferente de uma sindicância ou de uma CPI, de uma CI, uma comissão especial de inquérito. Então, só para deixar claro. Bom, posso retomar então com a testemunha? Bom, mais uma vez, obrigado, seu Silvio, pela presença do senhor aqui. Só para finalizar essa questão da empresa que o senhor, micro empresário empreendedor, uma MEI, que o senhor deixou claro no início do depoimento, esta empresa, o senhor tinha algum funcionário, o senhor tinha algum escritório, alguma corporação em piedade ou fora de piedade também? Não, doutor, era uma MEI, ela era uma empresa exclusivamente para consultoria, não tinha funcionário, não tinha escritório, ela é em Itapiraí, a minha empresa, foi aberta lá e as notas emitidas, as únicas notas foram para a Santa Casa de Itapiraí pelo período que eu era contratado pela Santa Casa. Então, após a nomeação do senhor como secretário, a empresa ficou inativa de fato? Isso, isso, após a entrada na prefeitura, não foi emitida mais nenhuma nota da minha empresa. O senhor também não prestou nenhum serviço a outra prefeitura? Nada, doutor. não participou de nenhuma licitação ou processo seletivo? Nenhuma. Nem com poder privado? Nada, nem no privado. Está certo. Sobre a pandemia, senhor Silvio, obviamente que a pandemia teve reflexos ruins para todos, muitas mortes. Eu queria saber se o senhor lembra de números, como que foi a pandemia aqui na cidade de Piedade, o senhor falou também um pouco sobre o combate, mas o quão foi danoso para a cidade de Piedade? Doutor Paulo, pelo fato de nós sermos uma cidade pequena, nós conhecemos muitas famílias. O número de óbitos foi enorme, foi grande no nosso município, os casos também foram grandes, mas o enfrentamento foi muito, 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 muito eficaz. nós com uma cidade de 56 mil habitantes, nós abrimos uma UTI, leitos respiratórios, nós tínhamos um PA para o COVID, transporte, medicamento, nós tínhamos uma central que monitorava os pacientes, nós tivemos um drive de vacinação que foi referência na região, o pessoal vinha aqui em Piedade para entender o que a gente fazia. Então, eu acredito que a união de todos, porque foram os nossos, os funcionários da prefeitura, os comissionados, as empresas terceiras, nós aqui, doutor, nós tivemos um grande apoio da Câmara dos Vereadores, todos aqui são testemunhas, todos aqui estavam todo dia, Xandinho aqui do meu lado, Alexandre, enfermeiro da área, carregando sacola, nós fizemos um drive de arrecadação de alimentos na pandemia também, foi fantástico, e foi fundamental. Eu acredito ali que a gente precisava na época da pandemia, foi ajuda, e todo mundo tem certeza que a união de todos fez a diferença para a gente aqui. Então, o combate à pandemia não se concentrou só na Secretaria de Saúde, só nos cargos técnicos de médico, enfermeiro, como o vereador falou. Na verdade, não, doutor, a gente teve uma união de todos os departamentos, quando nós fazíamos a reunião do COVID, todos os departamentos da prefeitura estavam envolvidos, guarda civil, trânsito, serviços públicos, agricultura, vigilâncias, todos os setores, o esporte ajudou muito, nós utilizamos o ginásio, na época do COVID, foi uma mobilização de todos os funcionários da prefeitura e comissionados de todas as áreas para a gente fazer essa gestão. Certo, então, desta união, o funcionário que não era técnico não era requisito para o combate à pandemia? Na verdade, o técnico exclusivamente eram os auxiliares técnicos e os médicos. e a grande massa que fez a movimentação de fazer a anotação da vacina, a gente tinha um grande problema com o sistema que a vacina tinha que ser aplicada hoje e já ser computada no sistema no mesmo dia, não envolvia ninguém técnico para isso, essa foi uma parte operacional muito grande. Ótimo. As notificações também eram passadas porque na época se tinha um grande cuidado com listas, com quem ia ser vacinado, quem foi vacinado, a gente tinha as prioridades, então, essa parte administrativa e burocrática era muito importante, porque muita gente infelizmente queria passar na frente do outro, então, os anotadores, os auxiliares foram de fundamental para o sucesso da campanha aqui no município. Certo. É função do secretário de saúde analisar ou tratar de contratação de cargo comissionado? Não. Só um minutinho. o senhor tem conhecimento se existe algum procedimento aberto para que sejam reorganizados os cargos e principalmente para a contratação de novos cargos, criação de cargos em concurso, algum estudo que a prefeitura esteja fazendo para aumentar, por exemplo, os médicos que tem na cidade, enfermeiros? Tem sim, doutor. Nós abrimos o concurso para os médicos e enfermeiros. Agora, vamos abrir o concurso. Teve o concurso agora para a parte administrativa, limpeza. Vamos abrir o concurso para psicólogos, teve para veterinário, médico do trabalho, médico da família, foram todos feitos o concurso. E quando assumimos também, doutor, na transição, os comissionados da outra gestão também estavam. Salvo engano, nenhum tinha alguma qualificação técnica específica para o cargo. Ora, os diretores e os coordenadores específicos. A grande massa dos comissionados, salvo engano, também não eram técnicos na área. certo. Exatamente, eu ia emendar uma pergunta nisso. Os cargos disso, vou elencar aqui que está na denúncia, os cargos de supervisor técnico, administrativo, coordenador administrativo, supervisor de serviços, de setor, supervisor administrativo, coordenador técnico, inspetor técnico. Esses cargos foram criados pelo prefeito Geraldinho ou já vinham de administrações anteriores? Já vinham de administrações anteriores. Nós não criamos nenhum cargo, não. na saúde, pelo menos. Foi criado algum cargo durante esse ano de 2021? Não. Satisfeito aqui, presidente? Obrigado, doutor. Caio, Maurinho, algo mais? Obrigado pela oportunidade, presidente. Na verdade, eu gostaria aqui mais de explicar um pouco do porquê da minha saída, tendo em vista que existe que existe aqui ao lado de fora uma testemunha que faz parte da defesa, que a defesa pediu para abrir mão dela ontem. Só que, por falta de comunicação, ela está presente. E daí, eu, por prudência, eu achei melhor pedir para ela guardar e consultar ao doutor se o doutor gostaria de ouvir ela ou não numa próxima, na sequência. aproveito essa oportunidade para mim estar colocando e gostaria de considerar colocar em ata do porquê da minha saída. Obrigado. Nobre, mas o senhor foi até a sala presidencial. O senhor foi até a sala presidencial. A testemunha aguardava lá? Eu saí no salgão ao lado. E foi até a sala presidencial. E depois ele comentou. Ok. Só para deixar claro aqui, presidente, que não se trata de nenhuma questão pessoal ou de contra qualquer vereador que aqui esteja. é uma questão que a gente já está acostumado até se assemelha que essa instrução ao judiciário, ao que acontece no próprio poder judiciário, onde a testemunha não pode sair da sala, o juiz não pode sair da sala, principalmente depois que se inicia ali a oitiva. Isso a gente é advertido diariamente nas varas judiciais. Então, se assemelha e a jurisprudência é pacífica de que a gente tem que usar por analogia os procedimentos do judiciário nesse tipo de procedimento. Inclusive, eu pedi para o nosso jurídico estar presente para tirar justamente essa dúvida. Antes do doutor questionar, me surgiu essa dúvida. Então, segundo o nosso jurídico, não há nada que impeça legalmente a saída dos vereadores daqui da sala. claro, a gente aqui da comissão, acho que é importante, está aqui. Tipo, eu não vou sair daqui. Ou a testemunha também não poderia estar saindo. Mas, talvez não seria conveniente, porque está sendo falado coisas aqui que é um de nós podemos perder o que foi falado e talvez repetiu fazer alguma coisa assim. Ou seja, legalmente não teria impedimento. Alguém mais, Caio? Então, eu agradeço a presença do Silvio aqui mais uma vez. Obrigado por ter vindo, Silvio. A gente pede para que você aguarde um pouco após o encerramento para a formulação da data para que você possa assinar para a gente. Bom, a gente encerra por aqui essa audiência. Obrigado a todos.